A corrupção do setor financeiro é muito mais grave porque contamina tudo e todos e perde-se completamente o petróleo. Neste momento, apesar de ser sábado, haverá eventualmente algum local do mundo em que se estão a fazer operações financeiras que decorrem do facto do BES ser uma máquina de lavar do dinheiro do petróleo angolano. E portanto nós não temos controle sobre isso. E portanto a corrupção que mete o setor financeiro é, digamos, diferente da restante. Mas todos estes casos de corrupção, voltando ao meu discurso, são conhecidos. E depois o problema também em Portugal é que esta corrupção, nomeadamente na Administração Central, não é uma corrupção que se esgote no tempo, infelizmente. Podia-se dizer, ah, que foram ali, roubaram no frigorífico e acabou o problema. Não, é corrupção sistémica. Toda ela é corrupção que se eterniza ao longo do tempo, como acontece, por exemplo, nas parcerias, porque há provadas rodoviárias e nas outras, em que esta ponte que está aqui, a Ponte Vasco da Gama, eu felizmente quando vou para o Algarve não costumo ir de carro, mas eu cada vez que passo nesta ponte arrepio-me, porque de facto isto é um caso único na Europa de como é que se pode roubar um povo assim à vista de toda a gente. Só para terem uma ideia, a Ponte Vasco da Gama foi vendida, a opinião pública, os mais novos, não sou adoradíssimos, aqueles que têm mais de 30 e tal anos, recordar-se-am, como sendo um investimento que teria que ser privado, porque o Estado não tinha dinheiro para pagar. A Ponte, vejam bem, foi inaugurada em 1998, ou quando é exposto em 1998, março de 1998, e o preço atualizado é da ordem dos 900 milhões de euros, pois dos 900 milhões de euros, os privados e o estima ponte, sabem quanto é que eles entraram com 200 milhões, com 200 milhões de euros, com 23% do outro ponto, entraram os privados, e de onde é que veio o resto de dinheiro, até aos 870 e tal, cerca de 900, 300 milhões vieram na União Europeia a fundo perdido, portanto, foi um oferto. Outros 300 milhões, aproximadamente, foi um empréstimo do Banco Europeu de Investimentos, mas um empréstimo cuja contra-garantia era o acordo com o Estado português. Ou seja, no fundo, isto é um acto quase de ilusionismo, que é, eu vou pedir dinheiro ao banco, mas quem está a dar a cobertura é que eu remato, portanto, eu estou sempre tranquilo. Então, no fundo, a União Europeia dá 300 milhões, o Estado português garanta outros 300 milhões, e é que o remanescente que ainda falta, foi, numa prorrogativa do contrato, que era, as portagens da Ponto 25 de Abril passaram também para a luz ao ponto. Ou seja, eles, com 200 milhões de euros, conseguiram as portagens da Ponto Vasco da Gama, as portagens da Ponto 25 de Abril, o exclusivo das travessias sobre o Tejo, que ninguém mais pode construir uma Ponto A, sem despedir a autorização ou sem pagar uma comissão, durante toda uma geração. Bom, isto foi o começo. Em 2001, em 2001, por acordos e reacordos e renegociações, sabem quanto é que o Estado já tinha dado mais a luz ao ponto? 900 milhões de euros. Ou seja, em 2001, ao fim de apenas 3 anos, já estavam pagas 2 pontos. E depois, assim sucessivamente, através de acordos de reequilíbrio financeiro, neste momento, está em curso o que é que são os acordos de reequilíbrio financeiro. São renegociações, negociações em que o Estado, por um lado, e os privados, por outro, neste caso, o concessionário, vão negociando as condições exógenas ao contrato. Da forma como a administração pública está capturada por estes interesses, é evidente que esta negociação não é mais de precedência de o Estado aos privados. Neste momento, está-se no nono acordo de reequilíbrio financeiro. O acordo de reequilíbrio financeiro são mecanismos segundo o qual os privados, os concessionários, o Estado, negociam, não negociam nada. O interesse público nem sequer está naquela mesa de negociações. A única coisa que está é o interesse privado. Então o Estado transfere mais dinheiro para os concessionários. Por isso, dizia eu, em 2001 já estavam pagas 2 pontos. Hoje, em 2014, eu já não sei quantas pontos. É que o Estado já pagou, e não sei quantas vezes. E continua a pagar. Através de um negócio feito entre o concessionário dos autóctones, o Estado português, cujos representantes ainda por cima são sempre os mesmos. Porque os atores andam sempre de um lado para o outro, mas já o irem. As forcerias de co-privadas, e só para dar a ideia de porquê é que isto é sistémico, vão ter consequências nos orçamentos de Estado, seguramente nos próximos 30 anos. Portanto, alguns dos vossos filhos e netos vão andar a trabalhar, a pagar IRS, a pagar IVA no imposto, nos consumos que fazem, para dar dinheiro aos concessionários das PPP. E tem três pecados mortais, um dos quais eu já aqui aflorei, que é que estão nos acordos de reequilíbrio financeiro, que são anuais, todos os anos acordos de reequilíbrio financeiro. Só para terem uma ideia, os últimos de que se conhecem as contas completas são de 2011, e nas PPPs rodoviárias, só em acordos de reequilíbrio financeiro, foram pagos a mais de 900 milhões de euros. Isto em 2011, as últimas contas disponíveis são as de 2011, vejam bem, estamos em 2014. Isto é também inadmissível. Mas as contas últimas, para não estar aqui a falar de expectativas ou de estimativas, são 2011. 900 milhões em acordos de suplementos de reequilíbrio financeiro. Em 2011, recordar-se-ão, foi quando, ainda no governo de Sócrates, e depois para a escolha, no final do ano, houve uma redução salariada aos funcionários públicos, sabem que montante, aproximadamente 800 e tal milhões deles. Portanto, todo o dinheiro que os funcionários públicos ganharam a menos nesse ano, foi direitinho para as PPPs rodoviárias. Bom, e as PPPs rodoviárias são um grande setor de atividade que emprega milhares de pessoas, não. As PPPs rodoviárias são fundamentalmente, ou têm sido fundamentalmente, agora há que acumular a ser, três grupos económicos. Mota em Gil, Melo e Espírito Santo. Grupo, não, bem. Falta agora saber que consequências estas novidades no Grupo Espírito Santo têm nas PPPs. Mas, assim, as PPPs rodoviárias não são um grande setor de atividade em Portugal, como ao vinho do Porto. Não. São um setor de oligopólio, em que três cavalheiros dominam, digamos, todo este setor. Obviamente, eles, as famílias, os sócios e os consórcios. Portanto, este é o primeiro mercado mortal. O segundo mercado mortal tem a ver com as taxas de rentabilidade que estes negócios têm, a todos os outros, qualquer ex-scute, e que tem a ver com taxas de rentabilidade milionárias em negócios sem qualquer risco. A existência de uma secute, alguns, obriga o pagamento de uma taxa de escutade diária, que depois multiplicada por 365 dias dá uma taxa anual da disponibilidade, que permite aos funcionários rentabilidades da ordem dos 23%, 24%, 25%, sem qualquer risco. Isto é impensável. Daqueles que estão aqui na sala e que já estudaram alguma vez a economia ou finanças ou que têm qualquer negócio, sabem perfeitamente que há sempre uma correlação forte entre o risco e o juro. Ou seja, risco elevado, taxas altas, risco baixo, taxas baixas. Pois, nas PPPs rodoviárias portuguesas, a remuneração é risco elevado, risco elevado, risco zero, remuneração de taxas altíssimas. Portanto, isto é uma loucura. Depois ainda há um terceiro aspecto, que esse ultrapassa todo o entendimento e toda a racionalidade, que é, estes cavaleiros que têm as PPPs rodoviárias, sempre que há reduções à sinistralidade, portanto, sempre que os acidentes baixem, têm prémios gigantescos. Mas da ordem, portanto, como é que se funciona? Há umas fórmulas matemáticas pré-determinadas, não só em Portugal, digo assim a luta da privada, que fazem que definem o grado de sinistralidade. Quando a sinistralidade aumenta, os condicionados pagam uma multa, quando baixam, recebem um prémio. Agora, repare, estamos a falar de autostradas. Esperar-se-ia que a sinistralidade fosse baixa? Obviamente. Então, espera-se, quando a sinistralidade baixe, os prémios sejam pequenos, e se houver uma elevação de sinistralidade forte ou significativa, as multas devem ser elevadas. Pois é, exatamente o contrário. Em qualquer segundo, eu não sei estes números todos de cor, mas imaginem que a relação entre os prémios que eles recebem e as multas que pagam é que os prémios são 100 vezes superiores às multas. Isto é verdadeiramente criminoso. Aliás, deixando-me só fazer aqui um parênteses, quando houve aquelas buscas na casa do Ministro Mário Lino e do Paulo Campos por causa das PPPs, e eu comentando isso na televisão dizia exatamente isso, porque era para saber que há crime nas PPPs, que há corrupção nas PPPs, nem sequer é preciso fazer buscas em casa de ninguém. Basta ler o Diário da República que é onde eu conheço estas formas. E, portanto, por dia disso, os procuradores que investigam o caso pediram um quadro por estado pela ações, e eu intervenho-se no Diário da República, curiosamente, eles também morfiam, andando a investigar o assunto, que era o mínimo estranho. Mas, assim, em Portugal, para detectar corrupção, basta ler o Diário da República. Não é preciso fazer buscas, pois é... Porque as formas são tão criminosamente colocadas ali, por gente que sabe, obviamente, não é por acaso, não é? Porque as consequências são, que são, aliás, não é por acaso que este ano, estão previstos mais mil e tal milhões para as PPPs, a mais. Vamos ver o que é que isto dá, as contas só se fazem no fim do ano. E, portanto, a corrupção é sistémica, ainda por cima, com a gravar que muitos destes contratos são completamente irregulares. E, no entanto, continuam a ser pagos, porque há uma promiscuidade absoluta entre os atores que fazem as leis, os que mandam fazer os pagamentos e os concessionários. Estamos a falar sempre dos meus paralelos.